No vídeo de hoje eu quero explicar algo que vocês têm me perguntado bastante, algo que eu não tenho falado tanto assim, principalmente aqui no canal, mas que eu quero trazer essa pauta mais presente pra vocês, pra vocês conseguirem entender e até mesmo contratar, que seria o meu coach. Então em todo vídeo eu falo que eu dou aula, todo vídeo eu falo que eu dou coach, mas muita gente tem dúvida de como funciona o coach em si, o que eu preciso fazer pra contratar. Então o vídeo de hoje é exatamente pra isso, pra que você entenda de uma vez por todas como funciona o meu coach. Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Estrove, e no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente como funciona o meu coach, fechou? Rapaziada, funciona mais ou menos da seguinte maneira, tá? Como funciona o meu coach, eu vou te explicar esse vídeo aqui, você pode ver que ele é um pouco diferente, se você olhar na barrinha de timeline aí do YouTube, você vai ver que ele vai ser separado em várias perguntas. Se você tá no celular, você pode ir na descrição e você vai ver todos os horários de cada perguntinha que eu vou deixar, pra vocês se situarem e caso vocês queiram, podem pular pra cada uma dessas perguntas. Mas é o seguinte, no meio desse vídeo eu vou tá deixando um cupom de 40% de desconto do coach. Eu recomendo que você assista o vídeo completo, porque em algum lugar vai ter um cuponzinho de desconto maneiro. E também vai ter sorteio de coach pra quem ficar até o final desse vídeo aí, vou explicar mais sobre isso. Vamos lá, rapaziada. Primeira pergunta e primeira coisa que eu quero explicar. O que é o coach, como funciona e como eu faço pra contratar? Então eu vou te explicar como que funciona meu coach e o que é o coach, como eu faço meu coach. O coach é o seguinte, eu vou entrar em uma call com você pelo Discord, eu vou compartilhar a minha tela e eu vou descompilar a sua gameplay. O que seria descompilar? Eu vou analisar criticamente cada decisão que você toma, todas as suas movimentações dentro de campo pra entender exatamente o que você tá fazendo de errado pra que a gente consiga bater naquele erro e consiga melhorar consecutivamente, né? Como funciona realmente o coach? O que eu faço dentro do coach? Pra ver se realmente combina com você, se é realmente o que você busca com o meu coach, né? Meu coach eu divido ele em algumas camadas dentro do próprio coach mesmo, tá? Então a primeira camada vai ser o seguinte, eu vou fazer algumas perguntinhas pra você. Perguntinhas bem simples, perguntinhas bem básicas mesmo. Só pra entender como é que você se comporta dentro de campo. Então eu quero entender mais sobre você, eu quero conhecer mais sobre você, quais são os seus objetivos, qual é o seu rank. Só pra entender um pouco mais, pra eu conseguir te guiar pro lugar que você quer. Porque dentro do Rocket League tem várias vertentes que você pode seguir, tá? Então dá pra você ser um player um pouco mais voltado pro competitivo, dá pra você ser um player voltado um pouco mais pra questão do freestyle. Então tem algumas vertentes dentro do Rocket que você pode seguir. E se eu tentar levar você pro caminho errado, se eu não conhecer você, se eu não entender qual que é o objetivo, o motivo que você tá fazendo o coach comigo, eu vou acabar levando você pro caminho errado. Você não vai conseguir chegar no objetivo que você quer e consecutivamente você vai achar que o coach foi ruim. Eu faço essas perguntinhas e depois a gente vai pra análise. Você vai mandar dois replays, tem que ser da sua câmera, se você for do console. Ou então se você é do PC, você tem que me mandar os arquivos de replay. Tudo isso eu vou explicar um pouco mais pra frente, como você pega, como você faz esse tipo de coisa. Me mandou o replay lá, a gente vai analisar. E a ideia principal é que a gente mapeie todos os seus erros, todos os seus acertos, pra que a gente consiga chegar no objetivo em comum. Durante a análise de gameplay que eu vou fazer, do C-Play que você me mandou, eu vou analisar seus erros, seus acertos, eu vou te mostrar exatamente o que você tá errando, eu vou te mostrar ali na hora como corrigir e o porquê que aquilo que você tá fazendo é errado. Então eu vou tentar te dar uma visão 360 do seu erro. Vou tentar te mostrar de uma forma ampla pra que você consiga entender porquê que aquilo que você tá fazendo é errado, como que você vai fazer pra corrigir e qual é o resultado daquilo. Como trazendo o resultado correto, como fazendo a play correta, o que que aquilo vai trazer pra você de resultado. Assim vocês conseguem entender e aí vocês já conseguem sair aplicando nas próximas partidas, mesmo que aconteça de forma diferente. Então mesmo que aconteça a mesma situação, só que de um outro formato, vocês conseguem identificar, porque eu tento passar de uma forma ampla, uma forma 360, pra que vocês consigam replicar em outras partidas também. E não só se acontece daquela mesma forma. A gente meio que descompila você ali durante a análise e eu meio que mapeio. Eu pego todas as noções de jogo que você tá errando, pego todas as mecânicas, pego todas as movimentações e eu faço esse descompilamento pra depois te passar um resumo que é a próxima parte. Nessa próxima parte eu vou fazer um resumo com você de tudo que você vai ter que treinar. Então eu vou falar tudo que você precisa fazer pra melhorar tal coisa. Então por exemplo, vamos colocar aqui rotação, que é o mais comum que eu pego. Errou rotação, o que que você precisa fazer pra corrigir uma rotação? Eu vou te explicar o porquê que você tá errando, aonde você tá errando na sua rotação, como que você vai fazer pra melhorar essa rotação e vou te passar os treinos. Os treinos fica pra última parte, que é mais a questão do sumário mesmo, né? Eu vou te explicando tudo no resumo, mecânica por mecânica, todas as noções de o que você vai ter que melhorar. Então eu te dou literalmente o caminho que você precisa pra você chegar no seu objetivo. Te dou de mão beijada. Falo, toma, melhora. Eu jogo na sua cara todas as informações que você precisa pra você melhorar. Receba a inteligência. É isso que eu faço, tá? Eu não transformo você em um player melhor te ensinando a fazer reset. Eu te mostro você, todos os seus erros e jogo na sua cara pra que você consiga entender o que você tá errando, consiga melhorar com os treinos que eu também vou te passar. Logo depois que acaba esse resumo, eu te mando um sumário dentro de alguns minutinhos. Esse sumário contém todos os treinos que você precisa fazer, tá? Então assim, tudo que eu passar durante a aula, literalmente tudo, eu vou martelar na sua cabeça ali durante uma hora, uma hora e meia. Então tudo que eu passar ali, algumas coisas você pode esquecer no futuro. E é pra isso que existe o sumário. O sumário é bem bonitinho, vocês estão vendo na tela. Ele é bem completo, ele tem vários treinos e os treinos não são aleatórios. Eles são dedicados pra você. Cada player tem um sumário diferente. Por quê? Eu prezo em manter a qualidade do coach mesmo após o coach terminar. Então o mais importante, talvez até mais importante que o coach, é os treinos, a qualidade dos treinos e o que você vai precisar fazer pra melhorar. Então além de eu explicar como que você vai fazer pra melhorar, eu ainda vou também te mandar os treinos pra você fazer. Pra que você consiga evoluir de uma maneira muito rápida e muito objetiva. Vocês podem ver o resultado dos meus alunos nos feedbacks que tem lá no meu Discord. Quase todos os alunos que fazem o coach comigo deixam um feedbackzinho lá, se gostaram ou se não gostaram do coach. E vocês podem ver todos os feedbacks que tem lá no meu Discord. Mano, não tem problema algum. Então você já entendeu como é que funciona o meu coach? Você já entendeu como funciona? Como que eu vou fazer o coach com você? Vai ser por uma calda do Discord? Eu vou compartilhar a tela? Eu vou te mostrar? Então eu vou te explicar agora como que você contrata esse coach. Então atualmente tá tudo dentro do meu Discord pra você contratar o coach. Ah, Strovi, não tenho Discord. O que eu faço? Eu não sei mexer nessa ferramenta. Você pode fazer o seguinte, você pode me chamar na DM do Instagram que eu vou estar dando uma olhada lá. Às vezes eu demoro bastante pra responder lá na DM do Instagram. Então eu recomendo realmente que vocês entrem pelo Discord e aprendam a mexer que é bem facinho. Por quê? Porque eu vou precisar compartilhar a tela com você. Então de alguma forma, mais cedo ou mais tarde você vai precisar do Discord. Por quê? Eu preciso compartilhar a tela com você senão não dá pra fazer o coach. E aí, beleza. Você vai entrar no meu Discord e você vai entrar na aba de coach. Essa aba de coach, ela tem um bot lá dentro. Esse bot foi eu que fiz e eu programei ele bonitinho pra que ele seja o mais simples e resumido possível. Então você vai fazer a compra, você vai entrar lá e vai colocar a compra no seu carrinho. Vai abrir uma nova aba com o seu carrinho e você pode fazer algumas modificações como, por exemplo, adicionar mais produto diminuir produto ou então, por exemplo, até mesmo aplicar um cupom e você depois confirma, né? Então, como eu prometi pra vocês o cupom é MAIO40 nesse mês agora de maio eu vou ter bastante tempo pra fazer coach então eu decidi fazer uma promoção que vai dar 40% de desconto em cima dos coaches em cima do preço total do coach, né? O coach atualmente é R$70 vou entrar mais em detalhes nisso mas no mês de maio com cupons limitados não vai ser o mês de maio inteiro, tá? São cupons limitados em algumas unidades então fiquem espertos que vai ter esse cupomzinho aí MAIO40 se você colocar lá no Discord agora já tá funcionando, tá? Assim que sair esse vídeo. Então você coloca aqui o cupom MAIO40 aplica e já vai ser direcionado aí pra área de pagamento na área de pagamento você vai escolher a forma que você vai pagar se vai ser no mercado livre com cartão ou boleto ou então se vai ser no Pix você pode gerar um QR Code ou chave aleatória e realizar o pagamento sem problema nenhum funciona no celular também esse bot, tá? Não tem problema feito o pagamento assim que o pagamento for aprovado e cair aqui pra mim automaticamente você não vai precisar fazer nada automaticamente é criada uma nova salinha no Discord essa salinha no Discord ela vai mandar um texto pra você de tudo que você vai ter que fazer mas resumidamente é só me enviar dois replayzinhos bem tranquilo bem básico pra gente começar a fazer o coachzão e ali naquela salinha mesmo eu vou te chamar e perguntar quais são os seus horários disponíveis vou te mandar uma tabelinha com a agenda disponível pra ver se você consegue fazer em algum horário ali comigo e a gente vai marcar tudo tranquilo sobre os horários tem horário à noite tem horário à tarde tem horário final de semana então tem horário aí pra grande maioria de vocês agora que você entendeu como funciona e como o contrato a gente vai passar pras perguntas mais frequentes que vocês mais fazem lá no meu Discord então até mesmo no meu PV ou aqui nos comentários do YouTube o preço preço eu não gosto de falar muito mas atualmente é 70 reais por que eu não gosto de falar? porque às vezes eu posso fazer uma promoção então às vezes eu posso diminuir o preço do coach durante um tempo como uma forma de promoção mesmo mas o preço cheio atualmente do coach é 70 reais mas eu recomendo que você vá lá no Discord vê se não tá um pouco mais barato então fiquem atentos com isso mas eu vou tentar sempre lançar um cupomzinho de desconto lá pra vocês vou fazer sorteio de coach também então fica até o final desse vídeo que você pode ganhar um sorteiozinho de coach então entra lá no Discord vê tudo lá mas atualmente é 70 reais e não esqueça de usar o cupom MAIO40 lá no botzinho pra você ganhar 40% de desconto como funciona o sumário? o que que ele é? o sumário pra quem não sabe rapaziada é nada mais nada menos do que um PDF com todos os treinos que vocês vão precisar e que vocês vão usar durante o coach eu vou igual eu falei eu vou descompilar vocês e vou mapear todos os seus erros e todos os seus acertos com isso eu consigo saber as carências que vocês têm então se você erra muito alguma mecânica eu consigo colocar dentro do sumário os treinos pra você melhorar naquela mecânica específica então pra players iniciantes tem muito erro de first touch por exemplo que é o primeiro toque na bola na hora que você tá lá em cima ou erros de hard dribble ou erros de reset no momento de fazer pra players mais avançados eu coloco todos os treinos de reset coloco todos os treinos de hard dribble isso dependendo da necessidade do player eu coloco os treinos dentro desse sumário e mando pra vocês é basicamente isso é um PDF com vários treinos também tem uma rotina de treino lá e também ele serve pra acompanhamento então se você por exemplo no futuro quiser voltar a ter um novo coach ah eu fiz o coach quando era platina agora eu já tô champion 2 e não consigo evoluir mais quero fazer um novo coachzão eu vou saber exatamente os pontos que a gente trabalhou e ver se você melhorou naqueles pontos pra gente conseguir evoluir ainda mais e tudo mais mais rápido né pra comprar mais que um coach tipo um acompanhamento fica mais barato fica sim mano lá no bot mesmo já tem os cupons pra cada quantidade de coach que você faz atualmente tem de 2 e 3 coachs quanto mais coach você compra mais barato fica se você quiser comprar mais coach do que tem disponível no bot pode me chamar no PV que a gente combina um precinho bacana pra você são quantas aulas e quanto tempo de aula cada uma tem o tempo de aula é mais ou menos de uma hora uma hora e meia ali não tem um tempo limite tá isso é realmente uma média eu já dei coach até de 3 horas mas a média sim realmente a média é de em torno de uma hora ali que gira 1 hora e 10 no máximo assim mais ou menos de duração do coach e são basicamente resumidos são 70 reais por uma aula de uma hora tá então você vai pagar 70 reais por uma hora basicamente é isso só que com o sumário que eu faço como ele é muito personalizado pra você você vai ter uma infinidade de conteúdo pra você treinar que vai durar até meses tá então dependendo ali você pode ter meses de conteúdo eu vou te passar tudo em uma hora mas não quer dizer que você vai conseguir absorver tudo isso e refletir na sua gameplay em pouco tempo com o conteúdo que eu passo você vai começar a ter muito tempo pra treinar porque você vai entender o que você precisa fazer pra treinar e o que exatamente você precisa treinar não pensem que essa uma hora vai ser só uma hora pode durar até meses de treinamento ali do que eu vou passar pra você que dia e que hora é feito coach caso eu tenha alguma urgência eu consigo reagendar consegue sem problema tá mano reagendar não tem problema nenhum o dia e a hora como eu falei pra vocês eu vou passar uma agendinha ali dos horários que eu tenho se não tiver nenhum horário que você consegue você me passa o horário a gente vai combinando ali o horário não tem problema em questão ao horário agora em questão a tipo assim a pressão é uma emergência vamos remarcar não tem problema também tá eu só peço que você me avise pelo menos um dia antes eu não cobro nada mais por isso mas eu peço porque eu consigo colocar outro aluno no seu lugar eu consigo adiantar a minha vida você da coach mesmo se eu for horroroso você não fica bravo longe de mim fica bravo tá ligado vocês viram no vídeo do firewall me trollando não importa o quão ruim você seja esse é o meu objetivo é fazer com que você pare de ser ruim tá não tenha medo de você achar que você não vai melhorar porque você é simplesmente horroroso não existe isso só não melhora quem não quer melhorar então se você não se dedica se você joga ali duas três vezes por semana você vai ficar literalmente na mesma porque é muito pouco tempo de jogo você precisa evoluir muita coisa então fica difícil pra sua evolução principalmente se você é um player que se dedica você vai entender tudo o que você precisa fazer pra você evoluir com o coach não tem porque você ficar no mesmo lugar não existe um player até hoje que entrou em contato comigo e falou que não conseguiu evoluir depois do coach a minha ideia é que o meu foco é realmente ajudar vocês e esse é o foco principal né foi por isso que eu criei o meu canal o que você vai passar pra pessoa treinar cara parte de mim mas também pode partir do cliente tá no sentido de que todos os treinos todas as necessidades que vão ser que eu vou te passar que você vai precisar treinar é da minha visão de jogo é da minha experiência de nove anos de Rock Chilig tá então jogo desde 2015 acredito que eu tenho uma bagagem muito boa pra falar exatamente o que você precisa fazer ou não dentro do jogo porque eu tenho uma experiência de nove anos né já fui coach profissional já fui profissional já estive no topo do jogo por muito e muito tempo muito do que eu vou passar é da minha experiência é realmente o que funciona hoje em dia pra que você consiga evoluir de uma forma mais rápida mas é claro que o cliente também pode solicitar alguma coisa por exemplo não coloquei pra você treinar reset ah mas eu quero muito aprender a fazer reset vou te passar no sumário treininho de reset não tem problema quer dica de reset pode me perguntar durante a aula tá então na hora que eu tiver passando um resumo ali tiver pergunta eu vou perguntar pra você ó se tem alguma dúvida quer aprender alguma coisa tem alguma dificuldade em tal coisa ah eu tenho dificuldade em reset você não consegue me explicar exatamente o que eu tô fazendo e tudo mais ou então se você for do console já chega preparado com essas dúvidas tá grava pequenos clipes antes de você tentando fazer uma mecânica e você não sabe o que você tá fazendo errado se você for do pc compartilha a tela comigo ali na hora do que você quer aprender me pergunta também tem que partir de vocês essas dúvidas tá eu não posso ficar perguntando isso toda hora não vai ser sempre que eu vou fazer essas perguntas então tem que partir também de vocês vocês tem que estar interessados na aula tem previamente algum roteiro do coach que você aplica dependendo do rank cara sim e não pra players em ranks mais baixos por exemplo de ouro 1 pra trás que é prata bronze geralmente tem um script sim não script pronto tem ali algumas regras que geralmente esses players precisam fazer pra conseguir evoluir e sair do lugar mas é muito caso de player pra player eu não vou basear você no seu rank tá eu vou basear você no que eu tô vendo então se você é um player que pode ser sei lá bronze 1 se você tiver mecânica eu não vou falar pra você treinar a mesma coisa de um player que não tem mecânica então é totalmente personalizável eu vou buscar o seu erro eu não vou passar um script pronto mas obviamente que dependendo do seu rank provavelmente você vai cometer os mesmos erros dos outros ranks também então se você principalmente esses pequenos ranks tá de ouro 3 ali pra baixo se você é ouro você provavelmente vai cometer o mesmo erro do outro ouro que eu analisei então geralmente tem um script de sucesso né porque todos os ouros que eu analisei já estão platina e dima tá se eu não melhorar meu dinheiro é devolvido não mano porque conhecimento não tem como você me devolver o dinheiro até que tem né tem como ter a gente fazer um reembolso aí do dinheiro mas agora conhecimento depois que você adquire não tem como fazer esse reembolso se você quiser esse reembolso antes do coach ser feito apareceu alguma urgência você precisa desse reembolso não vai dar mais pra você fazer o coach por algum motivo a gente fala sobre o reembolso sim não tem problema nenhum agora depois da aula aí fica um pouco complicado com o coach tem x1 prático como você? cara tem mas ele é totalmente apartado do coach tá você tem que me solicitar esse x1 tá se você quer jogar um x1 comigo não tem problema eu jogo você no x1 normal tá a gente joga ali uma md1 dependendo do tempo ali que eu tiver disponível a gente joga uma md2 ou até mesmo já fiz eu tava bem corrido ali no dia não consegui jogar um x1 marquei pra outro dia com o cliente ali tá ligado pra gente jogar numa resenha depois então eu jogo o x1 não tem problema nenhum mas ele é totalmente aparte do coach ele não tem nada a ver com o coach tá porque x1 mano se eu sou SSL você é a Dima 2 o que que você vai fazer contra mim o como que eu vou conseguir te analisar dessa forma tá ligado por isso que eu tava fazendo aqueles testes no vídeo do firewall lá né a diferença de rank é simplesmente absurda tá mano eu só faço gameplay com o coach em si se a pessoa for GC1 pra cima tá tipo o beirando GC2 GC3 porque aí sim eu consigo analisar a pessoa né a discrepância de rank não vai ser tão alta assim a diferença de um SSL e um GC1 é bem grande tá ligado não vou falar que é pequena não é tem uma lacuna gigantesca ali eu consigo o cara consegue me acompanhar na partida eu consigo entender o que ele tá fazendo de errado com ele no meu time tá ligado o coach ensina mecânica se eu pedir pra ele me ensinar flip reset ele ensina cara sim não tem problema nenhum tá se você tiver com dúvida de como fazer flip reset é igual eu falei venham preparados tá então ah tô com dúvida de fazer reset não tô conseguindo acertar o Air Dribble venham preparados venham com o vídeo já de você tentando fazer se você for do console o Air Dribble que eu te ensino a como acertar o Air Dribble se você é do PC compartilha a tela pra mim você fala eu posso compartilhar a tela aqui pra eu te mostrar o Air Dribble não tô conseguindo acertar eu vou te explicar vou te ensinar tá não tem problema nenhum quanto a isso porque tem que pagar pra ajudar a pessoa a melhorar no jogo cara isso é totalmente um equívoco da sua parte tá porque em nenhum momento eu cobro pra você ver os vídeos do canal se você mapear todos os vídeos do meu canal você vai chegar quase no mesmo resultado das mesmas pessoas que fazem o coach só que vai demorar muito mais obviamente porque você não sabe exatamente o que você tá fazendo de errado com o coach esse processo é muito mais encurtado eu consigo te dar ranks em questão de tipo assim o que você tava demorando um ano pra fazer na sua evolução sozinho eu consigo te dar essa mesma evolução em questão de dois meses um mês eu te trago resultados de um ano em questão de um mês dois meses três meses depende dos treinos né totalmente de você também não adianta nada você ter o conhecimento e não treinar né o vagabum o coach pode ser feito em dupla e você faz coach pra time como funciona cara coach em dupla eu faço sim mas tem que me chamar no PV valor cem reais e o coaching pra time profissional questão tipo ah você juntou seus amigos tá querendo formar uma equipe profissional quer melhorar realmente no jogo quer se tornar um profissional eu faço coach também aí o valor já sobe pra cento e cinquenta reais pra quem é time mas pode me chamar no PV que essas questões assim é um pouco mais complicado é um pouco mais complexo de explicar e aí eu explico pra vocês no PV bonitinho sou o console posso gravar replays do meu celular não mano no resumo do bot ele vai explicar bonitinho como que você vai fazer pra gravar a sua tela tá e postar no youtube só dessa forma que eu vou aceitar porque já fiz análise de replay gravando do celular tá do cliente ali né gravando do celular não consegui entregar sessenta por cento do que eu queria entregar pro cliente tá fica muito ruim outra coisa também que eu queria falar posso compartilhar minha tela ali na hora pra você pra você me analisar enquanto eu jogo não não funciona assim o meu coach tá por quê quando você tá jogando você não tem como prestar atenção em mim e no jogo ao mesmo tempo porque é muita informação pra sua cabeça não funciona esse tipo de coach pelo menos não na minha visão tá então esse tipo de coach é um dos piores tipos de coach que pode ter o melhor tipo de coach é realmente quando o cara para, analisa eu te mostro muita coisa compartilhar a tela pra eu pra mim conseguir ver a sua tela ali na hora não funciona de jeito nenhum esse tipo de coach é muito ruim muito precário você não absorve muita coisa porque você tá prestando atenção no jogo em si ao invés do que eu tô falando tô tentando te passar então em vários momentos eu vou pausar durante a minha explicação eu vou pausar vou fazer rabisco na tela com o Epic Pen vou fazer algumas algumas coisas ali pra você entender o que você precisa de fazer pra melhorar então assim eu pauso bastante então não dá pra fazer dessa forma tá chegamos ao vídeo de hoje rapaziada chegamos ao fim não se esqueçam que entrem lá no Discord do canal vai ter o sorteio tá então o sorteio pra quem quiser saber como vai funcionar tudo bonitinho eu vou anunciar lá no meu Discord então entrem lá vai ser totalmente de graça eu vou fazer alguns sorteios tá não vai ser pra uma pessoa só então provavelmente vai ser pra umas duas três pessoas aí pra ganhar o sorteiozão de coach esse mês de maio pra você que quer comprar o coachzão também não ganhou o sorteio infelizmente você pode usar o cupom MAIO40 tá pra você ter um descontinho bacana aí nesse coachzão tá ele vai ficar no preço mais baixo que eu já fiz esse coach na minha vida tá então é isso muito obrigado por assistindo esse vídeo até aqui é um vídeo cansativo é um vídeo longo por isso que eu deixei esses cortezinhos aqui no YouTube né pra vocês conseguirem pular e tudo mais pra pergunta que realmente você quer eu vou deixar esse vídeo aí pra vocês muito obrigado por acompanhar aqui o canal é um trabalho gigantesco vocês estão vendo que eu tô batalhando bastante tô com iluminação eu tô com iluminação aqui aqui tem uma ali no fundo então assim tô investindo bastante no canal também tudo que tudo que me é pago com o coach ou coisas assim com o canal em si eu reinvisto em vocês tá a qualidade do vídeo aqui tá simplesmente muito melhor do que vocês já viram em qualquer outro vídeo no passado eu tô tentando trazer o máximo que eu consigo da melhor forma que eu possa tá mano muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal que acredita no meu trabalho que quer comprar o coachzão isso me ajuda e fortalece demais vocês reconhecem o meu trabalho como um trabalho digno de toda a sua atenção muito obrigado eu sou o Struve sou coach ex-proplayer e ex-coach profissional também sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e até o próximo vídeo tchau